Uma irmã que vive a sombra, uma irmã que não gosta de falar, que é mais reservada, introspectiva, mas que decide mudar e correr atrás do seu passado pra talvez ter um futuro melhor. Estamos falando da queridíssima estrela da Pliès, do livro A Irmã da Sombra, de Lucinda Hillen. Esse que é o terceiro livro da série As Sete Irmãs e foi lançado pela editora Arqueiro. Lembrando que nós já temos a resenha do primeiro e do segundo livro dessa série aqui no canal, então eu vou deixar o card do primeiro livro por aqui e mais adiante do vídeo eu libero o segundo card com a resenha do segundo livro da série. Devo avisar também que não teremos spoilers dos dois livros anteriores nesse aqui, porque teoricamente os livros meio que correm de maneira separada, sim, tem algumas coisas que se ligam, mas nada que, nossa, precise ler todos, entendeu? Na verdade é legal pra você entender a história de cada irmã, mas dá pra você ler separadamente. Nossa personagem estrela é a terceira filha adotada do falecido Passalt. Ele que coloca o nome das suas filhas de acordo com a constelação das Pleiades, então cada uma tem um nome peculiar, assim, um nome diferentão. No caso da estrela, o nome dela de verdade é Asterope. E é considerada dentro dessa constelação toda aí a estrela mais reservadinha ali, a estrela mais apagadinha, sem todo aquele poderio todo. Na verdade são duas estrelas bem pequenas, com pouco brilho, mas que fazem parte dessa constelação. Esse paralelo que a autora fez com relação ao tamanho da estrela e a personalidade da protagonista faz todo sentido e vocês vão entender isso durante a leitura da obra. Pra quem já conhece a história dos dois livros anteriores, já deve saber que a estrela é a irmã mais reservada, a irmã mais na dela, e que vive sempre meio que a sombra da outra irmã da Tiva Cess. As duas são em carne, onde uma vai, a outra vai também. E o motivo das duas serem tão grudadas é meio que, assim, um mistério, mas as irmãs meio que compreendem isso e se preocupam com relação à estrela, porque ela não pode viver assim constantemente, ela tem que saber se expressar e parece que ela vive sempre no segundo plano. Então o passado dela, que vai vir à tona depois da morte do Passalt, que ela vai começar a investigar tudo o que aconteceu com os seus parentes biológicos, vai, então, trazer à tona uma nova estrela. Uma estrela que consegue se comunicar, que consegue socializar e expressar o que está sentindo. Ela passa a colocar a sua vontade, o seu desejo em primeiro plano e segue, então, um anseio muito grande que o Passalt tinha pra ela de sair dessa zona de conforto, de sair dessa coisa que foi sempre igual durante anos, porque a vida sempre tem que mudar e isso é importante pra melhora de todos. Ela ainda está muito com a sua irmã Ceci e as duas vão morar em Londres, em um apartamento que é, tipo, monstruosamente grande e a estrela logo de cara vai se sentir desconfortável, vai sentir que ali não é o lugar dela, ela gosta muito mais do campo, gosta muito mais de algo simples, sabe? Esse é o perfil dela. E aí, com o tempo, ela vai perceber que está sufocada ali e vai, então, optar por buscar o seu passado e entender os requisitos aí de investigação, os requisitos de informação que o Passalt deixou pra ela em carta. Além da carta que ele deixa pra ela, ele também deixa uma pulseira com um pingente de uma pantera. E isso vai ter uma relação direta com uma outra personagem que viveu aí em 1900. Necessitando de uma mudança, ela vai, então, seguir a pista, uma das pistas que o Passalt deixa pra ela que é numa livraria no centro londrino e lá ela vai, então, conhecer Orlando, que é um cara muito excêntrico que vive, respira, bebe livros 24 horas por dia e ele toca lá essa livraria com livros antigos, raros e suas excentricidades da vida aí que ela vai gostar, então, ele vai oferecer um emprego pra ela, ela vai começar a ser sua assistente ali na livraria. E o fato dela ter parado lá vai ajudar ela a descobrir um pouco sobre Flora, que é a personagem que viveu no passado e que tem relação direta com essa pulseira que ela tem de uma pantera. Pelo visto, Orlando sabe alguns detalhes, afinal, na livraria dele se encontram os diários de Flora. Em meio a conversas que ela tem com o seu patrão ali e também com os familiares de Orlando, ela vai entendendo a vida de Flora, então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa personagem que viveu no passado. Flora é uma garota simples que não tem muitos, assim, anseios pra vida, ela acha que ela nem vai mais casar porque ela não foi apresentada pela alta sociedade londrina e ela vive com a sua família, seu pai, sua mãe e a sua irmã Aurélia, que é a mais nova. Sua irmã, então, é apresentada em Londres e ela vai se apaixonar por um cara chamado Artie, e esse cara já vai ter dado seu coração para outra pessoa, e no caso, essa outra pessoa é justamente a Flora. Então, já teremos um triângulo amoroso aí, porque como você se apaixona por uma pessoa que a sua irmã está apaixonada? Já percebe que isso não vai dar certo, né, gente? Não dá certo. Triângulos amorosos nunca dão certo. Com medo de machucar a sua irmã Aurélia, a Flora pede pra o Artie se casar com a sua irmã mais nova, e ela vai seguir a vida dela da maneira que pode, então ela vai viajar, vai acabar parando na cidade de Londres, onde ela conhece a senhorita Alice Capel, que é uma amiga, amante do rei, Betty, e esse rei tem uma aspiração, tem um carinho, até que grande, pela Flora, e é ele que vai dar essa pulseira com o pingente da Pantera pra ela. A vida de Flora nunca foi fácil e, por um tempo, vai continuar sendo difícil, porque depois de certos acontecimentos, ela se vê obrigada a viver reclusa, então ela vai ficar numa fazenda lá, meio que isolada, numa casa simples, com seus queridos e amados animais de estimação, e o seu gato chamado Pantera. E também ela terá um pouco, assim, do contato com a sua amiga, sua musa inspiradora, Beatrice Potter, que é, na verdade, uma autora de livros de contos infantis, e faz umas ilustrações muito bonitas, e ela é bem que isso aí foi muito famosa. Então, ela vai ter contato direto com ela, e a Beatrice será uma grande conciliadora, uma grande conselheira pra ela em várias fases da vida de Flora. Os anos se passam, a vida segue, e ela terá, então, ao longo dos anos, aí, a companhia de Ted, que é o seu filho, e também da sua sobrinha, Louise. E seu filho, Ted, parece que pode ter uma relação, aí, importante com a Estrela. Só que isso tudo você terá que conferir lendo pra entender todo esse mix de relações genealógicas que é bem absurdo, mas que, no fim, faz todo sentido. Mas enquanto a Estrela descobre sobre o seu passado, o futuro vai estar ali chamando ela, atraindo ela, porque ela terá um contato direto com a família de Orlando, então ela vai conhecer a mansão que pertenceu à família de Arte, a família Vonk. E nessa mansão, que é chamada de Highwild, ela conhecerá a Margaret, o Mouse, e o Horry, que é um menininho que tem uma limitação física aí, mas que vai atrair atenção logo de cara da Estrela, e os dois terão uma ligação bem forte. Nessa mansão de Highwild, ela terá, então, o aconchego de um ambiente rústico, um ambiente que precisa de reformas, mas que também fornecerá a queda das barreiras do seu coração, e talvez propicie a chance dela amar alguém pela primeira vez. Livros da série As Sete Irmãs, pra mim, são muito difíceis de resenhar, eu já aviso pra vocês, porque é difícil você não dar um spoiler, porque tudo de informação, assim, é crucial pra você entender o desfecho. Mas eu acho que deu pra dar aquela canalizada boa, e vocês não perderam nada de importante aí quando lerem. Eu senti que nesse livro, o romance fica um pouco mais focado nas questões do passado, na questão da flora com o arte, e eu gostei muito disso, porque eu gosto muito dessa literatura de época. Sim, nós tivemos também o foco no presente, mas no começo isso foi um pouco meio que superficial, sabe? Não tava, assim, muito destacado a coisa, como ia se desenrolar. Mas como a estrela vai mudando, como ela vai ganhando voz, no sentido literal e no sentido abstrato, porque antes ela é super reservada, e aí agora ela começa a falar mais, se comunicar melhor e expressar o que tá sentindo, a questão do romance dela também vai se desenvolvendo bem, e aí o foco fica bem igualitário, tanto no passado quanto no presente. Sem dúvida alguma, merece cinco estrelas, e é um livro que eu tô na dúvida se eu considero ele melhor que o segundo ou não, mas eu confesso que eu terminei com os olhos marejados, e dessa série foi o primeiro livro que me deixou, assim, tão tocada. Pra ressaltar isso e toda essa emoção, eu acho que a autora conseguiu sintetizar isso em uma frase, em um parágrafo, então eu vou ler pra vocês a nota da Lucinda Hilley. Espero mesmo que vocês tenham gostado da viagem de estrela, muitas vezes a coragem silenciosa, a gentileza e a força interior passam desapercebidas. Ela não transformou o mundo, mas tocou as vidas de quem estava à sua volta e as mudou para melhor, e ao fazer isso, encontrou a si mesmo. Livro lindo e super recomendado, gente, corram atrás da série que vale muito a pena. Se vocês gostaram desse vídeo de resenha, deixa aquela curtida que ajudou muito na divulgação. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, e a gente se vê em breve. Beijo, beijo, fui!